Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV, tá começando mais um Mock e a gente vai começar o Mock de hoje te mostrando um bate-papo que eu tive com um dos responsáveis pela Wargame, essa empresa que é responsável por esse game tão famoso no free-to-play chamado World of Tanks, talvez aqui no Brasil não sejam tantos jogadores assim, mas a galera conhece. Vamos saber um pouquinho o que os caras estão pensando aqui no mercado brasileiro de esportes com esse jogo que chamou atenção lá na XMA. A Wargame preparou o estande aqui na XMA e é por isso que eu tô aqui com o Chris justamente pra falar um pouquinho de World of Tanks, esse jogo que talvez a galera aqui no Brasil ainda não conheça, mas cada dia tá ganhando mais e mais fãs. Chris, a primeira pergunta é sobre Wargaming e, claro, World of Tanks é muito famoso na Europa e nos EUA, mas aqui no Brasil, talvez há algumas pessoas que ainda não conhecem o jogo. A primeira pergunta é sobre o que esse jogo propôs para apresentar para os jogadores. Claro, sim, então World of Tanks é um jogo de jogo de jogo online online online. O que eu mencionei antes, é o jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo, como vemos no Brasil. Muitas pessoas amam jogos de jogo 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 online. E a ótima coisa também é que não é apenas acion-packado, mas também é muito focuro no trabalho de jogo de jogo e estratégia, o que é uma das coisas que também faz isso um jogo de jogo de jogo de esportes para nós também. Você trabalha com outras pessoas, você trabalha para ganhar, você não só vai correr de jogo de jogo de jogo e, até agora, nós descobrimos que é uma ótima experiência e, mesmo aqui no Brasil, temos muitas pessoas que já jogam o jogo e estamos vendo esse número crescer e crescer cada dia, então estamos muito animados. Qual é a estratégia da Wargaming para introduzir World of Things para mais e mais brasileiros neste momento? Claro, então, na verdade, nossa presença na XMA Mega Arena é realmente um dos nossos primeiros eventos que já fizemos neste país e, portanto, estamos muito animados para que as pessoas venham, venham a jogar o jogo em um dos nossos 30 PCs no nosso boot e realmente ver o que é sobre o jogo. Depois da XMA Mega Arena, vamos começar a olhar mais atividades de esportes dedicadas, especificamente para a região do Brasil. queremos ter equipes, queremos ter pessoas organizadas. Então, invita pessoas para jogar, claro, World of Tanks e, talvez, para jogar profissionalmente. Talvez, às vezes. Esperamos, esse é o nosso objetivo. Queremos que as pessoas jogarem. É um grande jogo de esportes. Na última semana, em Warsá, realmente mostrou o apoio global do World of Tanks para esportes e esse é um dos maiores mercados esportes do mundo, então queremos garantir que o Brasil seja representado. É isso aí, se você entra no jogo, então, o World of Tanks é uma boa opção para você jogar um free-to-play ali, comandando seus tanques, claro, sempre com uma boa dose de estratégia. Música Música Um pouquinho mais das intenções da Wargaming aqui para o mercado brasileiro, com certeza é uma boa pedida. É um free-to-play, cheio de estratégia e que tem um potencial enorme para os esportes aqui para os brasileiros. Vamos ficar ligados. Mas olha só, vamos falar agora aqui no Mock de um jogo que saiu semana passada para os PCs e saiu hoje, foi lançado hoje para Playstation 4, Xbox One e também para o Wii U. Estou falando de Project Cars, jogo, é claro, de corrida da Bandai Nam, que desde o começo foi concebido ali dos produtores, sempre em contato com a comunidade, para agradar, é claro, os sons. Vamos conferir mais um trailer aqui no Mock de Project Cars. Música 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 Se você quiser competir, você vai competir para vencer. Instâncias, adrenas, vozes e vozes. É apenas você. E é o que você vive. E é o que você vive, é o que você vive. E perderá tudo. Isso é isso. Está acontecendo agora. Eu vou ser um legend. Está acontecendo agora. 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 para os PCs. Mas agora também está disponível para o PlayStation 4, Xbox One e para o Wii U. Project Cars é o nome do game. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Moki para você. Então, está acontecendo. Está acontecendo agora. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma